Bom dia, bom dia. Nós estamos chegando mais uma vez aí na sua casa. Muito obrigado por abrir as portas para a gente. É o dia a dia em família, no ar, mais uma vez. O texto bíblico para a meditação está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E lá diz assim, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Lucas era o filho mais velho, Márcia a mais nova. Lucas era compenetrado, estudioso, Márcia mais relaxada, isso dava para passar de ano. Um dia o pai, já cansado de ver sua filha encrencada ao final de mais um ano letivo, deixou escapar uma comparação com Lucas. Ele disse, veja o seu irmão como já passou de ano no terceiro trimestre. Você foi para o provão mais uma vez. Você tem ideia do que significa isso? Por que não faz como Lucas e se esforça um pouco mais? Ele é capaz e você também é. Sabe, se você tem mais de um filho, sabe o que estou falando. Eles são completamente diferentes entre si. E há beleza nesta variabilidade genética estabelecida por Deus desde a criação. Como o mundo seria desinteressante se todos fôssemos iguais? No entanto, algumas diferenças nos incomodam. Um é mais estudioso, é mais altruísta, é mais focado em resultados, é mais contagiante do que o outro. E isso se torna motivo para o início de um conflito, especialmente quando estabelecemos comparação entre o jeito de ser de um filho com o jeito de ser do outro. É claro que queremos que nossos filhos tenham alta performance e realmente devemos lutar para isso. A grande questão, porém, reside no fato de esperarmos que um de nossos filhos alcance novos patamares com base nas conquistas do outro. Pais, experimentem essas dicas preciosas. Reconheçam a individualidade. Coloquem-se no lugar de seus filhos. Entendam que cada um tem habilidades diferentes. Valorizem os esforços. Não criem expectativas e não estimulem competições. A vida de seus filhos será mais leve e mais produtiva. Que tal aplicarmos essas dicas e afastarmos as comparações valorizando a individualidade?